Música Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Música 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 Se você está com ele acima, sei que você é uma pessoa de confiança. Música 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 Você não é mais a mesma, você tá diferente. Não tô diferente. Vou voltar a iracema. Música